ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Rodoviários param 100% da frota de ônibus no terceiro dia de greve em Manaus. E empresários dizem que negociações estão suspensas até que todos os ônibus voltem a circular. Petroleiros encerram a greve depois da justiça aumentar para 2 milhões de reais a multa diária pela paralisação. Carregamentos atrasam e produtos importados de outros estados sobem de preço nas feiras da capital. Igreja Católica celebra a festa de Corpus Christi, mas procissão é prejudicada por greve no transporte. E criminosos invadem igrejas de São Sebastião no centro e levam dinheiro e objetos de valor. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Mais um dia de paradas lotadas e usuários do transporte coletivo revoltados com a falta de ônibus nas ruas. É o terceiro dia de paralisação dos rodoviários. Sem acordo entre a categoria e a prefeitura, 100% das linhas de ônibus amanheceram dentro das garagens. Muita gente foi surpreendida pela paralisação. Está difícil, porque eu já vim lá de dentro, eu não sabia, né? Estava por fora. Aí estou querendo ir ali no ponto de socorro, mas está difícil para chegar lá. Quem precisou de ônibus se revoltou. É complicado ficar sem transporte. Em frente a esta garagem, na zona norte, rodoviários permaneceram de braços cruzados desde as 4 horas da manhã. A paralisação dos rodoviários já dura três dias. Neste feriado, 1.300 ônibus deveriam circular pela capital. Mas como as reivindicações da categoria ainda não foram atendidas, nenhuma linha saiu das garagens. Reajuste salarial de 6,5% e o pagamento da data base de 2018 e 2019 são as principais reivindicações. Ontem, representantes do sindicato reuniram com o prefeito Arthur Neto, mas não houve acordo. Infelizmente, a população é prejudicada, a gente pega até desculpa dela, mas o trabalhador, a gente trabalha e a gente está atrás do nosso benefício, que é direito nosso. Para suprir a necessidade dos usuários, o transporte alternativo, que atende as zonas norte e leste de Manaus, foi autorizado a estender a rota até o centro. Os executivos também rodaram normalmente. E com a falta de ônibus nas ruas, alguns motoristas se arriscavam, transportando pessoas de forma ilegal e cobrando valores absurdos. Conversando com o modal alternativo executivo, nós conversamos, tivemos uma reunião com os táxis e mototáxis, não é o momento desse preço abusivo. E qualquer situação de anormalidade, nós vamos atuar. Segundo o Sinetran, a justiça determinou uma multa de 200 mil reais por hora de paralisação. Mesmo assim, a categoria não cedeu. Nós já comunicamos às autoridades, foi estabelecida uma multa de 200 mil reais por hora para o sindicato, que essa multa somada às horas de paralisação já está em mais de 10 milhões de reais. Portanto, nós acreditamos que não há como essa paralisação prosseguir, até porque também há ocorrência de crime e a possibilidade até de prisão das lideranças sindicais. Hoje à tarde, durante coletiva de imprensa, o presidente do sindicato dos rodoviários disse que a greve continua, mas garante estar aberto a negociações. Estou aberto a negociação. A categoria anunciou que amanhã apenas 30% da frota vai circular nas ruas de Manaus. Olha, agora há pouco a Justiça do Trabalho aumentou para 300 mil reais o valor da multa, que deve ser aplicada aos rodoviários por hora de paralisação. O ofício já foi encaminhado ao Ministério Público Federal e também à Polícia Federal, que devem tomar as medidas das penalidades criminais cabíveis. O Emoan cancelou a aplicação das provas do processo seletivo para estágio devido também à greve dos rodoviários. As provas seriam realizadas amanhã e também no sábado, dia 2 de junho. Por conta da falta de ônibus em Manaus, o certame foi cancelado para que os candidatos não sejam prejudicados. As provas devem ser aplicadas nos dias 23 e 24 de junho. Os candidatos devem acompanhar as informações sobre o edital no site www.emoan.am.gov.br. Já os petroleiros encerraram antecipadamente a greve de advertência que deveria se estender até amanhã. Os trabalhadores que atuam em unidades da Petrobras em Manaus e também em Coari retomaram as atividades. A decisão foi tomada depois que o Tribunal Superior do Trabalho aumentou de 500 mil para 2 milhões de reais a multa diária aplicada aos sindicatos dos petroleiros que aderiram à greve. O movimento não afetou a distribuição de derivados de petróleo em Manaus e nem em Coari. E olha, os feirantes aqui da capital ainda estão sentindo os reflexos da greve dos caminhoneiros. É que muitos carregamentos estão atrasados. Os produtos como batata, tomate, cebola, por exemplo, estão bem mais caros. Movimento bom, como em todo feriado. Promoção de abacaxi e outras frutas na feira? Mas não se engane, tem produto com preço lá em cima. Frutas e legumes importados de outros estados foram os produtos que mais tiveram aumento no preço. E isso não representa lucro. Pelo contrário, é sinal de prejuízo. Vocês compravam a saca de quanto e agora está quanto? Era 80, 90 reais. Hoje para comprar é 250, 230, até 300 reais os caras que não ofereceram, mas o mercado está meio cauteloso. Aí não teve jeito. Foi preciso subir os preços para o consumidor. E o sofrimento é do povo, dos consumidores mesmo. A batata, que antes custava 4 reais o quilo, está mais cara. A cebola e o tomate, vendidos a 3 reais o quilo semanas atrás, também tiveram alta no preço. É reflexo da greve dos caminhoneiros. Há 10 dias, os feirantes de Manaus não recebem carga. E isso só deve normalizar daqui a 20 dias. A gente não tem como segurar esse preço porque o consumidor final é que fecha a conta da gente. Os preços altos fizeram o seu Antônio mudar os hábitos. Diminuiu a quantidade de produtos que leva para casa. Eu estou levando 3 tomates, porque não dá para comprar mais. Por que não dá? Está muito caro, 8 reais o quilo, Deus o livre. É isso mesmo, seu Antônio. Quando baixar, volta para comprar mais. Só que isso ainda deve demorar um pouquinho. Infelizmente, né? Olha, seguir fiéis católicos celebram a festa do corpo de Deus aqui em Manaus. E ainda, bandidos invadem a igreja de São Sebastião e levam dinheiro e objetos de valor. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?